Galerinha, como vocês sabem, o Brickhaven atualizou, só que a gente tem algumas missões pra gente fazer aqui ainda. Então vamos lá então, vamos tentar pegar aquele carro secreto aqui do Brickhaven. Então a gente vai ter que clicar aqui e vamos pegar então os ovos desse carro secreto aqui no Brickhaven. Então vamos lá então, parece que os ovos estão nessa limitação vermelha que tem aqui no Brickhaven, tá gente? E esses ovos não são ovos pequenos, tá? Eles são ovos grandes, gente. Olha só o tamanho desse ovo aqui no Brickhaven. E nós vamos desbloquear esse carro aqui, gente, olha só. Esse carro aqui seria o carro secreto aqui do Brickhaven. Então vamos pegar esse primeiro ovo aqui, né? Que seria o primeiro, peraí. Eu acho que eu deixei ovos pra trás aqui, peraí. Vamos ir aqui na praça do Brickhaven pra ver se não tem mais nenhum ovo aqui. Eita, gente, tinha um aqui na minha frente e eu nem vi. Então vamos pular aqui, eu espero que eu consiga pular. É, eu já peguei aqui o segundo. E são 20 ovos, tá gente? Pra gente tá desbloqueando aquele carro aqui no Brickhaven. E temos aqui um outro aqui do lado do restaurante do Brickhaven. Vamos pegar aqui o terceiro ovo, né? Que nós temos mais missões aqui no Brickhaven, gente. Dessa vez chegou uma missão separada aqui no Brickhaven. Que seria desse carro secreto aqui, né? Mas vamos lá pro quarto ovo aqui no Brickhaven. Vamos ver onde ele tá aqui, né? Porque ele estaria só nessas limitações aqui do Brickhaven. E eu acho que tem um aqui, gente. É, temos um ovo bem aqui em cima. E vamos pegar aqui o quarto ovo do Brickhaven, né? O quarto ovo. E esse ovo é bem gigante mesmo, né, gente? Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui. E eu vou pegar o meu hoverboard, gente. Agora eu vou aumentar a velocidade e bora lá caçar esses ovos aqui no Brickhaven. Porque eles não estão difíceis tanto de achar assim, né, gente? Eu acho que estão todos aqui no início mesmo. Olha só. Temos aqui mais um que seria o quinto. E temos um outro aqui também em cima do escorrega. Deixa eu subir aqui. Minha filha, sobe certinho aqui, hein? E vamos lá. Vamos escorregar aqui. E prontinho. O sexto ovo coletado aqui, né? E agora vamos pegar o sétimo ovo. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui em cima. Depois tem outro aqui. Primeiro eu vou pegar desse outro lado aqui que seria em cima da livraria, né? E prontinho. Sétimo ovo coletado. Agora vamos pro oitavo. Vamos pegar ele aqui. E temos mais ovos aqui do lado da escola, tá, gente? Vamos pegar esse ovo aqui que seria o nono ovo. É, o nono ovo aqui do Brickhaven. E o décimo ovo está aqui do lado da prefeitura. Então vamos virar aqui que agora falta metade dos ovos pra gente coletar aqui no Brickhaven. Eita, gente! E eu passei aqui do lado do hospital. Eu que nem vi esse ovo aqui. Mas vamos pegar aqui. Esse aqui seria o décimo primeiro. E temos aqui um outro ovo. Esse aqui tá muito fácil, gente. Tá mais fácil que o fácil aqui do Brickhaven. Então vamos pegar aqui o décimo terceiro, né? O décimo terceiro ovo. Agora vamos pro décimo quarto ovo aqui. Prontinho. Pera aí. Deixa eu ver onde tem mais aqui. Pra ver se a gente não deixou escapar nenhum. E, gente, pera aí. Ah, tem uma garota voando com ovo ali, gente. Que eu nem mostrei pra vocês. Mas eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então vamos lá, então, pegar esses outros ovos aqui do Brickhaven. Que eu acho que deve ter mais aqui, né? Que seria só nessas limitações aqui do Brickhaven. Que aqui no posto eu acho que não tá, né, gente? Então vamos ir por aqui, né? Aqui a gente já viu que não tinha nada. Vamos lá pra trás, então, né? Vamos subir esse morro aqui. E vamos aqui nesse local. Por que aqui diz que não tá vermelho? Então a gente pode vir aqui. E com certeza deve ter ovo aqui atrás. É, gente. Deixa eu ver aqui se não tem mais nenhum aqui atrás. E temos esse aqui. Vamos pegar, então. Décimo quinto ovo. Décimo sexto ovo, né? Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui. Vamos ver se não tá em cima da escola, né, gente? Aqui seria a limitação vermelha. Então a gente tem que ir pro espaço que não está vermelho. Então a gente vai subir em cima da escola, né? Pera aí. Vamos ir por aqui nesse local aqui pra gente ir certinho, né? Então a gente vai ter que vir aqui pelo acampamento pra gente subir em cima da escola. Eu não sei se tem outro atalho aí pra subir em cima da escola. Mas aqui eu acho que seria o lugar mais fácil pra gente tá subindo aqui em cima da escola. Vamos vir aqui. Aqui parece que não tem nada. Vamos vir mais pra cá. Vamos vir aqui. É, aqui não tem, gente. Aqui seria a área vermelha, né? Então a gente vai vir aqui de novo e vamos ver onde estão esses outros ovos. Porque faltam quatro. Eles são muito grandes, né, gente? Não tem como eles estarem tão escondidos aqui no Brick Heaven. E parece que temos um outro aqui. E eles brilham. Não, gente. Eu achei que eles estavam brilhando. Mas é aqui atrás das lojas. Mas tudo bem, então. Faltam três ovos. É, faltam três. Na verdade, agora faltam dois ovos, né, gente? Vamos pular aqui. Vamos pular. Eita, consegui. Agora falta dois ovos aqui no Brick Heaven. Eita, já achei o outro aqui também, gente. Só vai faltar um ovo aqui no Brick Heaven. E vamos pegar aqui. E prontinho, gente. Conseguimos pegar aqui esse outro ovo aqui no Brick Heaven. E agora vai faltar só mais um ovo aqui, né? Vamos subir aqui em cima. Vamos ver se não tem nada aqui, né? É. Aqui em cima, será que tem algum na beiradinha? Vamos subir ali em cima, né, gente? Talvez tenha algum aqui em cima do apartamento. Vamos subir aqui nesse local, né? Porque esse aqui tá muito fácil, gente. Tá muito fácil você achar esses ovos aqui no Brick Heaven. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum. É. Pera aí, gente. Ah, tá. Eu achei que eu tava fora da limitação. Mas aqui seria a limitação, gente. E teria um outro aqui do lado do supermercado. E prontinho, gente. Conseguimos desbloquear o carro secreto aqui no Brick Heaven. Eita. Vamos lá ver esse carro, então, aqui no Brick Heaven, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos tirar o nosso hoverboard. E vamos testar esse carro aqui no Brick Heaven, né? Vamos pegar ele aqui, gente. Uh! Esse carro é bem grande, né, gente? Vamos subir aqui em cima dele. Uau! Cabe quatro pessoas aqui nesse carro, gente. Ele é bem engraçado, sabe? E vamos testar a velocidade desse carro aqui no Brick Heaven, né, gente? Vamos colocar aqui uma velocidade de 200. E vamos colocar um turbo nível 3. Vamos testar pra ver se ele não vai capotar aqui no Brick Heaven. Mas primeiro vamos colocar uma deriva aqui nele, né? Porque vai que não dá certo, né, gente? Uh! Vamos colocar fogo aqui nele, gente? Vamos testar esse carro aqui no Brick Heaven pra ver se ele... Se ele é igual o outro carro aqui no Brick Heaven, né? Porque aquele ovinho lá, gente, ele corre muito aqui no Brick Heaven. E ele capotou, gente. Ele simplesmente capotou. Gente, eu por um breve momento... Eu achei que ele voava. E ele voa, gente. Esse carrinho, gente, é um carro voador no Brick Heaven. Uxi! Agora que eu tô prestando atenção, gente. Esse carro é um carro voador. Porque ele não tem roda, gente. E ele tem essas luzes aqui embaixo. Olha só o que eu tô falando. O carro capotou aqui simplesmente, né? Mas vamos lá, então. Olha só o que eu tô falando, gente. Ele não tem roda aqui no Brick Heaven. E ele tem essa espécie de luz embaixo do carro. Ele parece tipo um drone, gente. Mas um drone que não sai dessa altura, tá? Mas olha só. Ele simplesmente não tem roda. E ele fica levitando aqui no Brick Heaven. Mas vamos lá, então. Porque eu quero pegar o ovo aqui no Brick Heaven, gente. Que eu não mostrei aqui pra vocês ainda. Então vamos vir aqui na delegacia. Vamos subir as escadas aqui. E vamos pegar o nosso carro ovo. Carro ovo não, gente. O nosso ovo voador aqui no Brick Heaven. Vamos clicar aqui. E vamos voar aqui pelo Brick Heaven. Com esse ovo aqui, né, gente. E prontinho, gente. Vamos voar com esse ovo aqui no Brick Heaven. E a garotinha foi embora, gente. Oxe, minha filha. Eu achei que você queria vir aqui comigo. Mas tudo bem, né? Mas pra controlar esse ovinho aqui é bem difícil, hein, gente. Vamos lá, então. Uh! Esse ovinho aqui é muito engraçado no Brick Heaven, gente. E eu adorei essa atualização. Mas temos mais níveis aqui no Brick Heaven pra gente completar. Então fique ligadinho aí no canal. Que eu vou mostrar tudinho pra vocês essa nova atualização. E agora vamos testar a velocidade desse ovo aqui, né, gente. Vamos ver a velocidade que ele chega aqui, né. Eu tô em 67. Deixa eu ver aqui. É só 80 mesmo, gente. Igualzinho o helicóptero aqui do Brick Heaven. Mas recapitulando. A gente fez os desafios lá do Easy e o Médio, né. Mas temos lá os outros desafios pra gente completar. Eita, meu filho. Carmei. Carmei, gente. Quase buguei o meu ovo aqui do Brick Heaven. Pera aí. Deixa eu descer meu ovo aqui. Meu filho, fica quietinho aí, tá bom? Vamos descer aqui do ovo. Que ele é bem legalzinho, né, gente. Ele é um ovo quebrado aqui no Brick Heaven. Então vamos lá, então. Que eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer daqui a pouco aqui no Brick Heaven. Que seriam essas outras missões pra gente pegar esses outros dois carros aqui que faltam pra gente, né. Que seria o Hard e o Extremo. Que eu acho que vai ser bem difícil. É difícil, mas não é nada impossível. Então a gente vai completar todos os níveis aqui no Brick Heaven. Então fica ligadinhos aí no canal que eu vou mostrar já já pra vocês. E a gente completou também esse outro aqui, né, gente. Que seria um Egg Hunt. Que é um carro bem diferente aqui do Brick Heaven, né, gente. E eu entrei aqui no meu servidor pra mostrar os três carros que eu desbloqueei aqui no Brick Heaven. O primeiro seria esse daqui, né, que eu já desbloqueei nesse vídeo aqui que eu mostrei pra vocês, né. E agora eu vou pegar aqui o outro carro. Que seria esse carrinho aqui. Eu tenho que esperar alguns segundinhos aqui. Mas vamos pegar ele agora, gente. Olha só esse carro aqui no Brick Heaven. Que é um coelhinho, gente. E aqui cabem duas pessoas, gente. Aqui atrás e aqui na frente. Esse carrinho aqui é o mais bonitinho que eu achei até agora. Mas eu não desbloqueei os outros ainda. Então eu vou mostrar esse daqui pra vocês. Que eu consegui desbloquear também, né. Que seria esse carrinho aqui. Mas eu tô muito ansiosa pra me desbloquear aqueles outros dois lá também, né. Que eu acho que é muito legal no Brick Heaven. Olha só essa diferença pra do ano passado, né, gente. É bem diferente. E é bem mais bonitinho também.